Naquela vez E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor não doida não, doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu mandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim 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 Naquela vez ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela vez ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela vez ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jatim Se eu sou, se o pão não dói a vida Essa dor tão doida não ia ser Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele E a saudade dele Tá doendo em mim E a saudade dele E a saudade dele E a saudade dele Obrigado.